O governo federal começou a pagar hoje o 13º para beneficiários do Bolsa Família. Além disso, trabalhadores da iniciativa privada devem receber a segunda parcela até o próximo dia 20. E tem muita gente que está usando o dinheiro para sair do vermelho. Tem banco, inclusive, oferecendo descontos em juros e multas e parcelando a dívida em até 96 meses. O 13º é aquele dinheiro extra aguardado o ano todo por muita gente. Eu espero. E é muito bom. Nesse ano, o 13º vai injetar 214 bilhões de reais na economia, o que sempre gera um aquecimento para vários setores. A Isadora já programou como vai usar o dinheiro. Na ocasião agora, estou pagando o imóvel tudo novo. Então, agora é para pagar a conta no final de ano. Com 63 milhões de devedores no país, esse parece um caminho natural para muita gente. Pagar as contas atrasadas. Segundo uma pesquisa da Associação Nacional de Finanças, Administração e Contabilidade, 87% dos entrevistados disseram que vão usar a grana extra do 13º para sair do vermelho. Eu já estou pagando as contas, acertando as contas atrasadas. É o que resta para a gente, né? Nada mais. Tem que ir para as contas, né? Porque não tem outro jeito. Tem que pagar as contas. O comércio, setores de impostos das prefeituras e bancos estão de olho neste dinheiro. Os bancos, por exemplo, querem reduzir a inadimplência e estão com programas de renegociação das dívidas. O cliente entra com uma entrada e a gente parcela, na maioria dos casos, em até 96 meses. Isso para renegociação de dívidas de contrato com vários prazos, diferentes tempos de atraso. Contratos com mais de 365 dias podem estar enquadrados na campanha Você no Azul, que ela oferece descontos de até 90% para pagamento à vista. É uma oportunidade, assim, excelente, que o cliente deve procurar através do site, o 0800, que vai ser informado, para que ele possa aproveitar essa oportunidade, porque essa campanha vai até o dia 31 de dezembro apenas. O marcineiro Fernando já foi atrás para quitar uma dívida com o banco. E ajuda, né, para poder a gente quitar nossas dívidas, né, sempre está tendo, baixando o juro, né, e dando condição para poder pagar, né. Os especialistas alertam que a renegociação tem que ser bem planejada para o consumidor não ficar inadimplente de novo. Claro, para quem está devendo, o melhor é quitar as dívidas. O ideal é conversar com o seu gerente, colocar as cartas na mesa, né, verificar o quanto ele tem, qual a probabilidade que ele tem de quitar algumas parcelas, e tentar negociar um desconto, que é sempre possível. O ideal é sempre usar o bom senso, respeitar o seu próprio limite, né, e aí ele consegue ter um bom prazo, uma boa negociação. Obrigado. 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 Obrigado.